Olha só, gente, que coisa interessante. Mais um contraste na vida e nas narrativas de Lulita. Eu sou Fagundes, hoje são 7 de junho de 2022 e fica até o final que a gente sempre lê alguns comentários. Presta atenção nisso aqui, gente. Convite para jantar com Lula em São Paulo. Custa até 20 reais. Não, peraí, acho que eu li errado. 20 reais? 20 mil! Não, peraí, 30 reais, caceta. Passou até a fome do resto do ano agora. Bom, gente, se você é inscrito, não é inscrito, não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, porque aqui é de graça, não paga nada, tá? Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar a Chave Pix, Conta Bancária e o nome dessa galera que colabora com a gente. Eu convido você a ser um patrocinador do canal Brasil Notícias. Dê uma forcinha que a gente precisa muito. As nossas lives todos os sábados. As 21 horas, gente. Depois dessa... Bom... Lembrando que seus comentários aqui é quem faz a live, hein? Um grupo de empresários, advogados e outros profissionais. Eu quero fazer ênfase aqui, ó. Um grupo de empresários... Porque dizem a boca pequena aí, o pessoal da esquerda, que é Bolsonaro que governa para os empresários. Mas não é para Bolsonaro que os empresários... Um grupo de empresários, advogados e outros profissionais têm organizado um jantar para arrecadar fundos para a campanha do ex-presidente Lula ao Planalto. Os valores para sentar à mesa com o petista variam entre R$ 3.000 e R$ 20.000, de acordo com informações publicadas pela Folha de São Paulo. O evento, que deve ocorrer até o fim deste mês, tem sido mantido em sigilo pela equipe do ex-presidente. Mas algumas pessoas já teriam recebido os convites. A estimativa é que o jantar reúna até 100 pessoas. Durante o encontro, Lula deve debater seus planos de governo no caso de uma eventual vitória nas eleições de outubro. O ex-governador de São Paulo e vice de Lula, Gerardo Alquimim, também deve comparecer. O valor total arrecadado será doado ao PT. Não, cara. Fala sério, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu até me engasguei aqui. Presta atenção, gente. Lula, o candidato dos pobres. R$ 20.000 para sentar na mesa. Será que é por proximidade quem sentar mais perto de Lula pagar mais... Ou será que quem sentar mais longe de Lula pagar mais caro? Eu não sei, gente. Não, gente. Como é que pode um negócio desse... Olha como tá... Não, cara. Tu que defende... Eu vou dizer... Eu vou dar uma... O pessoal lá do Rio Grande do Sul. Tu que defendes aí o Lula, né? Tu achas que isso tá bom? Misturei com o Mineiro agora. Não fez o bom, né? Tu achas que isso tá bom? Tu achas que... O cara ter que pagar R$ 20.000 Para sentar ao lado do maior criminoso do Brasil? Tu achas que vale a pena tu pagar, guri, por isso? Não, gente. Tira o meu sotaque à parte, que é uma porcaria. Vem cá, gente. Não. Esse cara fala o seguinte. Ó, gente. Vocês têm que pegar... Cada um tem que ter uma televisão. Mas não dá, cara. Não tem como não repetir isso. Ó, gente. Vocês têm que pegar uma televisão em casa. Vocês têm que ter uma casa, um carro, uma cueca, uma camisa, um meio, uma pá de sapato, mais nada. Cada um... Pra quê? Olha, a ostentação, porque a classe média ostenta. É a maior que mais ostenta no mundo. Nenhuma classe média no mundo ostenta tanto. Aí você vê um jantar pra pagar 20 mil reais. De 3 a 20 mil. 3 já é muito, cara. Eu compro uma quentinha, 18 reais aqui na minha cidade. Essa é a realidade do pobre, senhor Inácio Lula Ladrão da Silva. Essa é a realidade do pobre. Ai, Uglê. Mas são os presários, advogados, profissionais que estão fazendo. Sim. Por quê? Por quê? O que você acha que eles estão fazendo, queridão? Porque essa é a realidade deles e é essa a realidade, compadre, que Lula conhece. Pra vocês terem uma ideia, só vai gente granfina, não vai povo pra esse negócio. Me liga, um camarada aqui, né? Eu não pode... Pô, gente, eu chego no final do mês. Eu não junto 2 mil reais no final. Eu chego no final do mês. Acho que nem 1.800, 1.500. Depois eu vou fazer... Pelo menos se chega a 1.500... Eita. Se chega a 1.500 reais do que eu ganho por mês. Pelo menos se chega a isso daí. Não. Essa é a realidade. É o que eu falo pra você, gente. Lula, ele se aproxima não do povo. Não do povo. Porque quem se aproxima do povo come churrasquinho, come pastel, toma cafezinho, come pizza em calçada. Ó, gente, Bolsonaro foi pros estados. Pizza na calçada. A esquerda caiu de pau em cima. Mas você viu lá o Putin, outros presidentes, tudo imitando o Bolsonaro. Pegar a moda pegou. Agora, você vê Lula. Lula é só evento fechado. E um jantar desse, que ele deveria abrir... Se ele falar assim, não, eu vou fazer um jantar. É 18 reais pra todo mundo, que é pra vir um povão pra cá. Se ele... Sabe por que ele não faz, gente? Eu vou dizer pra você por que ele não faz. Primeiro, porque não vai ninguém. Do povo mesmo, não vai ninguém. Ninguém vai gastar 18 reais pra ir num jantar com Lula. Nem numa quentinha com Lula. Agora, por que esse valor? Porque interessa para os ricos. E é para os ricos que Lula está planejando governar. Abre o teu olho, filho. Acorda pra vida. Tu acha que Lula governa para os pobres? Não, não. Lula ilude os pobres. Dá uma merreca pra os pobres. Finge para os pobres que deu alguma coisa. Mas, na verdade, o que ele... Aí foi Lula que me deu essa motoquinha. Véio, pneu careca. Não tá emplacada. Se a polícia pegar, vai a moto. Vai o caba preso. Vai o caba preso. Aí foi Lula que me deu essa motinha. Enquanto Lula, supostamente, te deu essa motinha, Lula deu foi rios de dinheiro pra empresários. Acorda pra vida. Sabe qual é a melhor frase? Não é você dizer assim, ó. Lula me deu... A melhor frase é o meu trabalho. O meu suor. Eu aprendi isso com meu pai, desde pequenininho. 12 anos de idade, em cima de uma caminhonete, pra ir pra 200km de distância da minha cidade onde eu moro. Graças a Deus, porque aprendi a andar, aprendi a viver. Com duas bacias de caju nas costas. Jogava em cima da caminhonete, picava a mula. 200km de distância. Ia vender caju. Aprendi o valor do trabalho. E eu posso dizer, não foi Lula, não foi ninguém. Quem me deu o que eu tenho hoje foi, primeiro, o ensinamento do meu pai, e segundo, o suor do meu trabalho. É a melhor frase que o cidadão pode dizer. O que eu tenho não foi ninguém que deu. Foi o suor do meu trabalho. Mas hoje a frase... Aí Lula me deu. A casa tá caindo. Chove mais dentro de casa do que foi. Mas foi Lula que me deu. Tá lá, e Lula... E Lula faz um jantar pra quem? Pra os empresários. Depois, né? Porque é Bolsonaro que governa pros bancários. É Bolsonaro que governa pros empresários. Mas no jantar com o Lula, quem é que vai? Os ricos, gente. Ah, porque nós temos que acabar com a burguesia. Porque nós temos que taxar o rico. Porque nós temos que ganhar pros mais pobres. Porque nós temos que acabar com os ricos. É muito poder na mão de poucos e poucos sem poder nenhum. Mas pra onde é que Lula vai? Pra quem é que vai no evento de Lula? Os que tem os poucos com muito poder. Cadê os muitos sem nada pra ir lá pro evento de Lula? Acorda, fio. A narrativa é uma. A ação é outra. Tá aí, 20 mil... Meu Deus do céu, 20 mil reais. Eu levo dois dólares pra ganhar esse dinheiro, meu pai. 20 mil reais. O cara vai gastar num jantar. Que provavelmente é um caroço de feijão. Dois de arroz. Uma espinhela de peixe. Um fiapo de carne. Que é jantar de rico é assim, né? Você paga uma fortuna, você só vê o prato. Daqui uns dias tá só o bezinho da comida. Bom, gente, tá. Aperta o botão, valeu demais aqui embaixo. Se gostou do nosso comentário. Seu comentário fica em destaque. E a gente vai ler aqui os comentários. Não, gente. Brincadeira um negócio desse. Deixa eu ler os comentários da galera aqui, gente. Meu pai... Não, cara. Eu... Ai, meu pai. Deixa eu ver aqui. Rosa Maria Santa. Deixa eu ver o que ela escreveu. Tudo que vem da boca do Lula cheira a mentira. Caramba, e calhou bem com o vídeo que eu acabei de trazer. Defesa de Bolsonaro vai processar Lula por falas relacionando o presidente à morte de Marielle. Marcando o coraçãozinho aqui, indicando que a gente lê o comentário dela. Rosa Maria Santa novamente. Ela escreveu... Enquanto eles brigam entre si, eu só vou daqui observando. Aí, risos ela colocou. No vídeo, passagem de Lula no RS é marcada por desentendimentos e confusões entre PT e PSB de Arquim. Mais um coraçãozinho pra ela aqui. Rosa Maria Santa. Ela tá comentando com força hoje. Deixa eu ver aqui. Tá mais que comprovado que a família Moro tem o mesmo que as pessoas de esquerda. Falta de caráter. Ui. Doeu. Essa pegou, hein? Vamos lá. Comentar. Rosângela Moro ataca Álvaro Dias e cospe no prato em que o marido comeu. Tá aí. Gente, tá aí. Tô indo embora. Porque esse negócio... Eu me engasguei só em pensar nos 20 mil reais. Fui. Passou até afundo.